BIT DO NECLACE BRING NO NECLACE Número sobe, mantém o pique Número sobe, mantém o pique Número sobe, mantém o pique BRING NO NECLACE Se pinga ou pique, mantém o pique Seu papo for business, mantém o pique Número sobe, mantém o pique Se meu pai tá bem, mantém o pique E aí vagabundo, BIT DO NECLACE A droga mocada na D.O. Puta fala que eu sou o Melion Na ti só que é mão Vi ele falando só que é um playboy Essa puta passa, essa puta parece Guadillo Essa planta, essa planta, esquenta meu pulmão Não entendi o que ele falou Não entendi o que ele falou Não quero mais conversar com o otário Só tô pensando mais no meu salário Se fala de rima, nenhum deles são páreo Eu mudo essa merda de jogo facinho Cê para pra ver que eles fazem igualzinho Copia meus cagos, me sugo igual puto Eu lembro que eu tava fumando fininho Agora os menor tá bolando só tronco Eu fico mais chato se eu tô com meu grã A minha vadia ela não fuma ponta A minha vadia não vai pagar conta Que ela gosta de ser pancada mesmo Passei de, passei de, passei de, passei de Me sinto MCDD Passei de, passei de ouro Parecendo shakes Eu lembro que eu não tava bem Tava pensando plano pra moda de viva Várias ideias na mente Pá-apas igual vão queimar dança ativa Beat do necklace, bring no necklace Número sobe, mantém o pique Número sobe, mantém o pique Se pinga o pique, mantém o pique Um papo for business Número sobe, mantém o pique Meu pai tá bem, mantém o pique E aí vagabundo, beat do necklace Mantém o pique Beat do necklace Tem minutinho no estúdio com a tropa dos asas Ele vê o que é trap Uma bagunça com a crazy hack Ela vai ver o que é money Cash, papo de homem não tem moleque 2G no meu back 2G torta mais leve, leve Meu mano chave é de fleck, drag Cadê meu fumo? Ligo o atleta Foda-se o preço que tá na etiqueta Foda-se o preço, foda-se o preço Do celular, ligações da receita Foda-se o preço, foda-se o preço 200 mil, vou dobrar essa merda Meu fome para na rua, ele fala Nego, eu nunca vi alguém rimatando Pega esse beat, eu deixo animanco Mantém o pique no beat do necklace Pega esse beat, eu deixo animanco Mantém o pique no beat do necklace Pega esse beat, eu deixo animanco Mantém o pique no beat do necklace Beat do necklace, bring no necklace Número sobe, mantém o pique Número sobe, mantém o pique Bring no necklace, ah 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 Se pinga o pique, mantém o pique Um papo fofo business, mantém o pique Número sobe, mantém o pique Meu pai ta grande, mantém o pique E ai vagabundo, beat do necklace, mantém o ah Beat do necklace, beat do necklace Beat do necklace Beat do necklace Se inscreva no canal.